O Raimundo Alves foi chamado aqui na delegacia. Uma mulher denunciou o Raimundo que foi chamado aqui para uma audiência. O que você fez, Raimundo? Por que você foi chamado aqui? Eu queria saber por que. Nem você sabe? Não, não sei, porque eu não devo. E por que ela denunciou você? Pois é que eu quero saber. Hoje eu vou saber por que. As informações aí é de que você estava levantando falso testemunho contra ela e falando dela. Você falou dela alguma vez aí, não? Nunca falei. Nunca falei nada dela. Não tem nada a ver com a vida dela, estou bem. Não sei o que dela? Nada. Nem amizade não tem? Piorou. Nem amizade não tem. Mas por que ela cismou de denunciar você aqui? Eu só sei quando eu estiver na presença da mulher que eu vou falar a verdade para ela. Quando estiver na presença do delegado? Isso. Porque até o presente momento você não está sabendo o motivo pelo qual ela denunciou você. Então? O cara diz que eu quero saber também, né? Alguma agressão? Você já agrediu ela alguma vez? Já chegou perto? Já falou alguma coisa para ela? Nunca falei nada. Nunca falei nada. Até hoje. É no mínimo estranho, né? A pessoa denunciar a outra, né? Tem que saber o motivo. Quando você recebeu a intimação, não falaram para você do que se tratava, não? Eu achei ela errada. Porque ela foi entregar a intimação para a minha mulher. O que ela entregou era para mim. Porque ela me viu lá na beira da estrada. Quatro horas da tarde ela passou e foi entregar ela para a minha mulher. Ela mesma entregou? Ela mesma entregou. Só isso. Só achei ela errada só por causa disso. Porque ela me viu ter me chamado e ter entregado. Cadê se ela entregou? Foi entregar para a minha mulher, minha esposa. Mas você não faz ideia do que seja, não? Por que ela chamou você aqui? Eu vou saber ainda. Certo? Vou saber. Você está com a consciência tranquila de que não fez nada? Não, eu não fiz nada. Não deu. Não deu. Nunca foi chamado em delegacia? Graças a Deus. Até hoje. Primeira vez. 58 anos. Primeira vez que veio em uma delegacia? Até hoje. Vai explicar para o delegado que você não está sabendo de nada? Não tem nada a ver com peixe.